TV Princesa apresenta Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, Abramep. Olá! Este é o nosso Momento da Saúde, um programa idealizado e produzido pela Abramep, Associação Brasileira de Medicina Preventiva, em parceria com a Fundação Cultural do Município, daqui de Varginha, e a nossa queridíssima TV Princesa, muito obrigado mesmo por sua audiência, por você que sempre nos acompanha toda semana aí. Olha, nossa gratidão é muito sincera mesmo, muito obrigado a todos vocês. Preventino hoje está em meio de férias, mas está voando aqui em volta com a gente. E o nosso convidado especial é o vereador, é o Joãozinho Enfermeiro, é o Joãozinho Martins Ribeiro. Joãozinho Martins Ribeiro, hein, Joãozinho? Quanto tempo que eu já estou te esperando aqui, Joãozinho? Faz tempo que a gente está comparecendo aqui no estúdio da TV Princesa, para poder passar por essa entrevista. É um prazer enorme, é uma felicidade muito grande estar aqui junto com você, para que a gente possa falar um pouco da área da saúde. Vamos dialogar, vamos prozear um pouco aí, né, João? Vamos prozear um pouco aí, um pouco na área da saúde, que é o conhecimento do senhor, e o que eu também milito nessa área há muito tempo. Mas conta para os nossos telespectadores aí, Joãozinho, como é que foi a tua trajetória, aquele momentinho que eu chamo aqui, aqueles que estão acostumados a nos assistir, esse momentinho de divã aí, né, quem é você? Olha, meu nome é João Martins Ribeiro, mais conhecido como Joãozinho Enfermeiro. Joãozinho Enfermeiro. Mas a vida da gente traz muitos transtornos, porque quando criança queria ser médico, igual o senhor. Queria ser médico, Joãozinho. Mas infelizmente a situação não foi... O meu pai com a minha mãe namorava e falava que ia ter filho médico, meu rapaz. Então eu também sou meio vítima dos meus pais aí, fazendo essa medicina, mas adoro ser médico. Então, como a carreira da gente, a gente não escolhe, porque os tempos eram difíceis, então não cheguei a fazer. Mas me habilitei a trabalhar na área da saúde desde os 16 anos no Hospital Regional. Joãozinho, eu sempre falo assim, que o terapeuta já nasce pronto. Não sei dizer a verdade. São os curador, né? A pessoa já tem aquele talento, já tem aquela vocação. Por isso que eu chamo todo mundo de doutor também, né? Porque eu falei, eu não sou doutor, eu sou médico, né? Mas isso foi pegando desde o início, todo mundo chama de doutor. Mas eu acho que você é um doutor, pelo seu trabalho que sempre você fez, Joãozinho. Não, mas muito obrigado. É porque aquilo que a gente faz com amor e carinho para o ser humano, não tem coisa melhor e mais gratificante. Então, como o senhor médico faz a sua cirurgia, eu faço meus curativos, minhas injeções, os procedimentos que cabem à área da enfermagem. E faço ele com muito amor e carinho para que as pessoas possam se sentir feliz. Eu lembro de um colega meu, médico, Elvio, Elvio Marques, é cardiologista lá em Itaúna, né? Ele era estudante ainda, Joãozinho, e tinha um paciente que estava para amputar a perna, sabe? Já estava com indicação de amputar a perna. O Elvio não é que ele pegou com aquela pessoa, ia na casa da pessoa, fazia os curativos, fazia os curativos. E não é que a pessoa não precisou amputar nada a perna? Você já deve ter tido essa experiência, né? É, graças a Deus. Isso que a gente faz, porque o curativo, ele sendo bem feito... Como é que você faz o curativo? Conta aí para os nossos telespectadores, qual que é a tua rotina de curativo? Qual que é o segredo aí, João? O segredo do curativo é a limpeza. A sepsia que a gente faz, ela tem que ser... Água e sabão? Água e sabão. Antigamente a gente usava muito o gemiquil, né? Aqueles antisépticos antigos aí, né? Então a gente usava, mas hoje é mais água e sabão. Mercúrio, metiolate, usava. O tempo vai passando e vai mudando, né? Vai mudando. Hoje a gente limpa bem mesmo, é com água e sabão, soro fisiológico e os medicamentos que vêm autorizados pela medicina hoje. Você sabia que essas feridas, às vezes... Que às vezes o pessoal punha cachorro para poder lamber ferida, né? As enzimas que produz a saliva do cachorro ou a saliva nossa humana mesmo, aquilo já vai limpando. Tem a limpeza mecânica e a própria saliva é antibiótico, é antiséptico e conseguia fazer sanguessugas que usa nesses tratamentos antigos. Mas eu acho que é muito o agente, né? A pessoa é o carinho, é o amor mesmo que você estava colocando ali, como a gente cuida das pessoas, né, João? É isso aí que a gente sempre faz e o que eu sempre falo. Inclusive tem minha filha que também é enfermeira, eu sempre que falo para ela. A melhor coisa que tem é a limpeza e o carinho que você trata as pessoas, né? Um veterinário. Meu irmão é veterinário, o Amarildo, né? E a gente sempre conversou muito sobre essas coisas. Você veja bem, quando chega um animalzinho mesmo no consultório do veterinário, qual a primeira coisa que ele faz? Passa a mão, né? Passa a mão, o carinho, o cumprimento, né? O toque, o mesmerismo, a energia que a gente possa passar para as pessoas e com isso a gente cura até a distância, né, João? Mas você veio de onde mesmo, Joãozinho? Olha... Tem um momentinho de divã, mas você não falou de onde você veio. Você é natural daqui de Verginha? Não, eu sou natural de Três Pontas. Três Pontas? Eu vim para cá com 12 anos de idade. Então eu estudei na época do Marissa, né? Comecei na época um pouco mal. Que chique, ué! Estudei, peguei um pedacinho do final deles aí. Aí depois eles foram embora, a gente continuou estudando aí na Escola de Constituição de Jesus. Quando o Eduardo Ottoni foi prefeito, eles lançaram um curso de técnico de enfermagem. Um abraço para o Eduardo aí, que sempre nos acompanha no momento da saúde. Já falei, Eduardo, uma hora você precisa vir aqui conosco, hein? Então eu tenho que agradecer a ele demais, porque ele lançou um primeiro curso de enfermagem na Escola Municipal, lá no Camilo Tavares. No Camilo Tavares. Um abraço pessoal do Camilo Tavares também. Então, que eu fui para o hospital, mas aquele enfermeiro prático, né? Eu fazia atendente de enfermagem. Fazia de tudo lá. Qual hospital você foi? Hospital Regional. Que ano? 1976. Quando eu estava entrando na faculdade. Começamos junto, então, Joãozinho. Então, em 1986, eu entrei lá na área de atendente de enfermagem, mas para poder aprender, porque naquela época nem curso não tinha. Só tinha no Santos Anjos e no Santos Anjos, naquela época, só estudava mulheres, né? É verdade. Na época, só fazia curso de enfermagem. É. Eu tive uma felicidade muito grande do Eduardo ter lançado esse curso lá no Camilo Tavares. Foi da primeira turma, então? Da primeira turma. Ele só formou uma turma também. É. Não foi para frente. Não foi para frente, porque, infelizmente, as condições eram muito difíceis. Principalmente o município também, né? Revenho, muito difícil. E, graças a Deus, eu me formei lá, formei aqui no Coração de Jesus, e logo em seguida eu fui para a Plavigor. Ah, você já começou a trabalhar como enfermeira lá na Plavigor? Aí comecei... Chamava Plavigor na época? Plavigor, lá na época. Aí fui trabalhar na Plavigor. Foi onde você iniciou já nessa questão da segurança no trabalho, Józinho? É, foi onde eu comecei a enfermar aí do trabalho. Quem que era o médico na época lá, Józinho? Paulo Roberto Aguiar. Oh, Paulinho Aguiar, um abraço para ele. Falou que não vem aqui, porque não tem tempo, Józinho. Nossa, eu vou arrumar um tempinho para ele. Falou que só nós é que temos tempo, porque ele não tem. Paulinho também está deixando a gente na mão. Paulo Guiar para mim, o Paulo Guiar para mim, o pai dois. Que logo em seguida, eu fiquei um ano na Plavigor, ele foi para Mangels. E nesse intervalo ele me levou também. Já te carregou também? Já me carregou eu para Mangels e... Quem que é de cabresto? É você ou é ele? Eu sou de cabresto, ele é do Rio, é carioca, então... Ele me levou eu para Mangels e a Mangels investiu em mim na época. Mandou eu para Belo Horizonte para fazer o curso de enfermar e do trabalho. Então eu fiquei três meses ganhando da Mangels e fazendo um curso, porque os cursos naquela época eram mais rápidos. Você merece tudo isso, né, João? Então eu tenho que agradecer demais ele e tudo. E estamos aí na rotina desde 1980 como auxiliar técnico enfermar e do trabalho. Joãozinho, vou chamar só o nosso intervalo aqui, vou pedir para os nossos telespectadores nos aguardar. Estamos conversando com o enfermeiro Joãozinho, que é vereador aqui na nossa cidade. E tem muito assunto para conversar e você vai gostar daquilo que estamos falando. Não saia daí, nós voltamos já já. Esse é o Vinícius. Ele corre quilômetros nos treinos, mas para voltar, andará poucos metros. Felipe treina pesado, passa horas na piscina. Já na urna, apenas alguns segundos. Natália supera muitos obstáculos todos os dias, menos no dia de votar. Pessoas com deficiência têm tratamento especial na hora de votar. Basta solicitarem um cartório eleitoral até dia 4 de maio ou quanto antes. Informe-se no justiceeleitoral.jus.br ou no TRE do seu estado. Ó, como o mosquito da dengue nasce uma semana, a gente precisa combater os criadouros todos os sábados. Bom, mas o que a gente tem que fazer? Olha, temos que tampar bem caixas d'água, virar os baldes, limpar calhas, esvaziar garrafas, fechar bem as lixeiras e colocar areia nos vasos de plantas. Além disso, toda grávida precisa se cuidar das picadas do mosquito. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Sábado da faxina, não dê folga para o mosquito da dengue. Estamos de volta com o nosso momento da saúde aqui. Estamos aqui com o nosso Joãozinho Enfermeiro, João Martins Ribeiro, que é enfermeiro, trabalha lá na Firmável Eletroquímica, né? E é vereador aqui na nossa cidade de Varginha. Estamos conversando, estamos num momento intimista aqui. Você está me contando um pouco da tua história, né, Joãozinho? Muito bonito. Aí você falou que começou, passou pelo Hospital Regional, acabou fazendo a enfermagem, enfermagem do trabalho. Estava na Manguos e da Manguos para onde você foi, Joãozinho? Olha, trabalhei 20 anos na Manguos e ao mesmo tempo que eu trabalhava na Manguos, eu fiz um curso também de técnico de segurança do trabalho. Olha! Aí eu fiz as duas formações. Quando foi em 1995, eu continuei trabalhando na Manguos e o Paulo Roberto, novamente no meu caminho... Paulinho, Paulinha Guerra. Era médico do trabalho na empresa Firmave, me trouxe eu para Varginha. Então, eu passei a trabalhar quatro horas por dia, que era uma empresa que veio para a cidade, é uma empresa pequena, com um crescimento muito grande. Pequena para os padrões aqui, pequena nada, João. Mas, na época, ela tinha cinquenta e poucos funcionários. Então, é uma empresa que cresceu aqui no município. O que sempre me chamou muita atenção lá na Firmave foi justamente o investimento nos recursos humanos, nas pessoas ali, né? Eu lembro fazendo aquele curso de alfabetização lá, o senhor Fernando que investiu nisso, a mulher dele que investiu nesse curso de alfabetização, né, Joãozinho? Você acompanhou essa época lá? Acompanhei todinho, né? Quando saiu o Telecurso 2000, os funcionários, às vezes, pouco, meio... Não tinha muita cultura, não tinha como os conhecimentos... Faltava alfabetização mesmo, né? Faltava alfabetização. Aí, investiu no Telecurso, formou todos os funcionários da época e mais as vizinhanças. E de lá para cá, hoje, o nosso funcionário hoje já tem uma cultura melhor, tem uma formação melhor. Acabando isso, ele voltou a investir de novo nas crianças do bairro lá também, que a gente sabe muito lá. Então, é... O Corsete, né? É o Corsete? É o Corsete Parque Rinal de Jardim Áurea. Jardim Áurea, né? Ele pega aqueles três bairros ali, ele dá uma assistência muito grande. Hoje, tem 197 crianças que ele cuida... Então, suplementa, né? O estudo que as crianças já têm no serviço público, suplementa esse estudo lá dentro da fábrica, né, João? Exatamente. Uma escola junto lá do setor lá. É uma escola... Se não for uma das melhores, igual às particulares, deve ser uma... É muita dedicação das professoras lá, eu conheço de perto lá, realmente vale a pena. Ele acompanha isso, é o olho dele, é a juventude. Então, eu... Às vezes as pessoas falam, ah, mas foi a fermave, você saiu da mangue, foi... Porque na época eu deixei a mangue para poder ficar na fermave. Mas é pela... A família que é a empresa, né? Então, ali a gente tem, bem dizendo, não é um funcionário, é uma família que o senhor Fernando... É o senhor Fernando e a dona Miriam. Dona Miriam. Dona Miriam, né? Porque é o nome da minha irmã também, então eu não esqueço, né? Eles são apaixonados por esse... Psicóloga. Por essa formação desses jovens. Então, é uma alegria muito grande deles lá dentro da empresa. E a gente fica muito feliz com isso. Então, você vai lá com seus curativos, eu estou vendo que você é um filântropo, além de técnico de medicina do trabalho, e acabou indo para a política. Conta um pouco aí para aqueles que estamos assistindo aí, como é que foi essa tua empreitada, tua iniciação na política, o que te motiva a fazer esse trabalho? A política... Leva cada pancada, hein, José? A política é o seguinte, a gente... Todo mundo, às vezes, não gosta da política, mas sem a política ninguém vive. Então, a gente precisa da política para que a gente possa... Ela legisla sobre as outras ciências, sobretudo na vida das pessoas. É através da política que você consegue alguma coisa, para poder, pelo menos, influenciar algum amigo, alguma pessoa no poder, na educação, na criatividade. Então, eu fui convidado para a política. Na época, se não me engano, foi com o Eduardo Atoni mesmo. Só que, na época, não fui candidato pela primeira vez. Mas você é um exemplo de perseverança, né, Joãozinho? Quantas vezes você foi candidato aí? Quantas eleições você já passou? Eu participei de seis eleições. Sempre foi muito bem votado. Graças a Deus. Todas elas eu fui bem votado. Infelizmente, o coeficiente eleitoral, às vezes, não dava, mas não deixei. Não basta apenas ser querido, né, ter o trabalho reconhecido, mas tem que ter essa combinação aí das pessoas que se aventuram a querer ser representativas na política e tem que haver uma conjuntura com os outros candidatos. Ninguém faz nada sozinho, né, Joãozinho? Não, a gente precisa do grupo. Precisa. O grupo, sem o grupo... Então, foi sempre que eu penso, mesmo eu não ganhando, mas eu participando do grupo e tendo o acompanhamento deles, a gente consegue, pelo menos, amenizar alguma coisa para a sociedade. Porque, independente do prefeito que está lá, você tem um nome azelar e, através do seu nome, você consegue chegar até o Poder Executivo para que a gente possa, pelo menos, influenciar aquela pessoa para poder procurar um caminho melhor. Tenha consciência, né, eu acho que o trabalho nosso... Porque é meio frustrante, né, Joãozinho? O vereador realmente realizar coisas, ele não realiza. Quem realiza, o Executivo. Mas nós ficamos lá de canequinha, pedindo, encaminha um, encaminha outro, faz isso. Pedimos os votos e depois nós vamos pedir as necessidades da população em geral, né? Porque a gente não pode pedir para um objetivo como o outro, a gente tem que fazer pelo coletivo. O coletivo é o mais importante, não pode ser para a própria pessoa. Para mim, pessoal, graças a Deus, eu estou muito bem e eu espero... Graças a Deus. Graças a Deus, nessa política, o que a gente pensa é fazer melhor pela coletividade. Eu sempre falo assim, ó, quem não tem dinheiro, nem na política não deveria entrar. Porque se o sujeito não tem as condições financeiras para se manter na política, ele fica muito sujeito à corrupção. Exatamente. Que é um grande problema que nós vivemos no país atualmente, né, Joãozinho? Olha, o que nós temos é isso, quem vive da política, para nós, no meu caso, no caso do senhor, a gente não vive da política. Graças a Deus. Graças a Deus, não. A gente está ali para poder fazer a política para a sociedade. Então, não depende do financeiro da política. Então, essa é a minha vantagem e de maior parte dos nossos colegas vereadores lá na Câmara, eu acho que quase... Eu acho que aqui a nossa cidade é muito bem servida, tanto no executivo quanto no legislativo. Eu acho que eu, pelo menos, nunca presenciei, nunca vi nenhuma situação que fosse lista aí entre os colegas, não, e mesmo no executivo, né, Joãozinho? Graças a Deus. Mas o que mais te gratifica, assim, na política? Porque eu vejo, assim, na questão da corrupção, se acontece uma corrupção, prejudica lá na saúde, na educação, de todos os lados. Isso nós não concordamos, não é verdade? Graças a Deus. Mas o que mais tem sido o leicomotivo, o que motiva mais na política, Joãozinho? Olha, o que motiva eu na política é estar junto com a sociedade para um, como eu vou dizer assim, um momento comum para todos nós. Essa política, ela traz um benefício muito grande, porque é uma política séria, é uma política sem corrupção. Então, a gente está ali para poder atender os anseios da sociedade. Então, o que eu quero... Contribuir, para ajudar. Para contribuir naquilo que for possível. E junto com o conhecimento, igual teve vários projetos lá na... Surgiu um projeto agora, inclusive do vereador Henrique Lemes, respeito dos exames preventivos, né, dos motoristas. Eu achei muito... Aí o vice, hein, fez uma emenda lá, questão de avaliação psicológica e de avaliação visual, né, Joãozinho? Muito importante. A gente fez uma emenda, por quê? Porque ele estava pegando só o grupo do interior, mas nós temos pessoal que mora na zona rural que também precisa desses profissionais. Joãozinho, vou te interromper mais uma vez para a gente chamar mais um intervalo comercial. Não saia daí, nós voltamos já, já. Eu estou conversando com o Joãozinho, enfermeiro, técnico de segurança de trabalho e vereador aqui na nossa cidade de Varginha. Não saia daí, nós voltamos já, já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você já imaginou se existisse uma máquina onde você pudesse escolher o seu destino? Você poderia escolher lutar pelos direitos de um povo e pelos seus ideais. Ou você poderia escolher a paz, promovendo a união entre as pessoas. Você poderia escolher entre a destruição e a preservação, zelando pelo futuro das próximas gerações. E você poderia escolher a alegria, fazendo as pessoas sorrirem mais. Você poderia decidir entre a omissão e a atitude. Alô? É para a maioria do seu Ramire, sim. Entrega? Fazemos, fazemos sim. Tá bom, obrigado. E cada escolha sua traria uma consequência. De quem foi a brilhante ideia de fazer a entrega. Parabéns. Você agora é o meu gerente. Nessa máquina aqui, você pode escolher o destino que quiser. Nessas eleições, vote consciente e ajude a escolher não apenas o seu futuro, mas de todo o Brasil. Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde. Numa alegria imensa, estar recebendo aqui o vereador, o técnico de segurança, o enfermeiro, João Martins Ribeiro. Joãozinho, enfermeiro, para os íntimos aqui. Falamos um pouco sobre a sua trajetória aqui na cidade. Falamos sobre a questão trabalhista, dos trabalhos que você já passou. E como técnico de segurança do trabalho, é um dos setores que a medicina preventiva é bem importante, né, Joãozinho? É muito importante a parte de técnico de segurança do trabalho. O técnico de segurança do trabalho é o que sabe tudo da empresa, né, Joãozinho? Eu conheço todos, cada canto, cada centímetro da empresa. E ali a gente tem que conhecer os equipamentos para poder fazer a prevenção para que o camarada não se denta ali. E hoje, conforme eu comentei antes aí no intervalo, o Ministério do Trabalho hoje está cobrando demais a gente. São as NRs, são as formações profissionais. Hoje está bem regulamentado, né? Está muito bem regulamentado e a cobrança hoje é mais rígida, né? Então a gente tem que trabalhar em cima das normas que rege cada profissional. Então, no começo, na medicina do trabalho, só tinha, era cobrada a NR4, a NR5, que eram os exames periódicos, tudo. Aquela avaliação rápida ali, né? Aquelas avaliações... Média pressão, ver como é que está o estado físico ali. Ali é uma avaliação bem simplista. Era basicamente a avaliação médica, né, José? Mais a avaliação médica. Então, naquela época era mais complicado. Agora, hoje não. Hoje, cada profissional, eles são regidos por uma NR. Que vale muito mais a prevenção do que a ideia curativa, né? Exatamente. Porque aí eles passam por um treinamento de horas, inclusive, acho que todas elas, no mínimo, oito horas. E nesses treinamentos, tem a prevenção dos acidentes. Que é um dos fatores de risco, é o acidente, né? É o maior fator de risco do acidente. Então, o que a gente tem que prever é o acidente. Eu sempre falo com os funcionários, na época da integração na empresa, porque a primeira pessoa a ser prejudicada é a própria pessoa. A própria pessoa, a família, né, do acidentado, né, João? Em segundo lugar é a família. Em terceiro é o país. Também sofre com esse desgaste, né? O quarto é a empresa. Porque, infelizmente, a gente trabalha na empresa, o senhor trabalha na empresa. A empresa, se eu machucar ou morrer, amanhã tem outro lá no meu lugar. É verdade. Então, a gente tem que prevenir, porque não tem coisa melhor. É você sair da sua casa sorrindo e voltar para casa e encontrar seus familiares, seus filhos. Então, o que eu prego demais para os funcionários é esse tipo de coisa. E essa questão dos acidentes é justamente na hora que a pessoa relaxa mais, né? É a hora que a pessoa... É uma desatenção. Acontece por bobeira, né, Joãozinho? A maior parte dos acidentes. Às vezes, no momento que está encerrando o expediente. Como é que você vê essa questão dos acidentes? O que você fala? Eu sei que você tem um ótimo relacionamento lá com os colaboradores, lá no caso da Firmável, ontem você passou. Qual que é essa fala que você tem com os funcionários para evitar os acidentes? Olha, primeira coisa, se tiver algum problema em casa, que deixe ele em casa. Isso, separar isso aí, né? As pessoas têm que prender a separar os problemas, porque se ela tiver com um problema muito em casa, é preferível que passe lá no ambulatório médico, conversa comigo, ou conversa com a minha outra auxiliar, que eu tenho um auxiliar lá, e conversa com a gente, para que a gente possa encaminhar ela para o... Para o especialista, né? Para o especialista, se for para um médico, se for para um psicólogo, para que a gente possa sanar o problema dela antes que ela vá para a produção. Então, a gente prega esse tipo de trabalho com os funcionários, para que não deixe ele também... Porque se às vezes a gente tem um problema em casa, a gente leva para dentro da empresa. E se a gente tiver um problema dentro da empresa também, que deixa o problema lá e vai embora. Separar bem as coisas. Mas como é que eu vou tratar bem, fazer bem o meu trabalho, se eu não estiver bem comigo mesmo? Exatamente. Então, isso que a gente prega... Os equipamentos de proteção coletiva, quanto de proteção individual, qual a mensagem que você passa, tanto para os seus colaboradores, quanto para aqueles que estamos assistindo, João? Olha, o equipamento de proteção individual é um equipamento muito chato de ser usado. Já fala equipamento... Fala um exemplo deles aí, os mais chatos que tem. Os mais chatos é você colocar o capacete e um protetor de ouvido, né? Protetor de ouvido é chato mesmo, né? Mas tem que usar. As empresas hoje, os decibéis delas hoje, varia de 85 até 90. Então, esses equipamentos, no máximo, que na senhora, é 13. É mais alto, cria transtorno com o tempo. É para a gente retirar. Óculos. O óculos de segurança, principalmente para os mecânicos, para os pessoal que mexe com lixadeira. Não descuidar, né? Não descuidar. Não descuido, pronto, já vai a coragem. E outra coisa que, na empresa, estou falando da empresa que eu trabalho hoje, nós temos vários produtos químicos. Então, nós temos vários tipos de máscaras. Ah, e outro risco aí, nós falamos já do risco de acidente, os riscos químicos, né? Os químicos, então, nós trabalhamos com produto químico. O uniforme também é importante, né? Principalmente para nós, lá, o uniforme, na nossa empresa, ele termina sendo um equipamento de proteção também. Certo. Às vezes as pessoas acham chato trabalhar com uma camisa de manga comprida o dia inteiro. Não é necessário. Mas é necessário. Se não atravessa e penetra o produto químico pela pele, né, José? Exatamente, porque o manganês, depois dele... É o principal lá que vocês trabalham. É o principal que nós trabalhamos. Depois de ele ser beneficiado, ele vira a sua luva em água. Então, a pessoa sorre, provavelmente, ele vai ter a penetração. E depois, o manganês é um dos responsáveis até pelo envelhecimento precoce. É um dos causadores, às vezes, até do próprio Alzheimer, né? Então, precisa tomar cuidado. É uma das doenças que vem, é o Alzheimer mesmo. É o Alzheimer, né? Luvas? Luva, a gente trabalha com luvas, principalmente produtos ácidos. Nós trabalhamos com os ácidos, né? Então, nós temos todos os equipamentos de luva para prevenção de queimaduras. E o pessoal de manutenção tem as luvas de rastro, aquelas luvas... Mais preparadas, né? Mais preparadas para cada sua função. Foi aquilo que eu falei antes. Então, hoje, todo trabalhador, hoje, que ele tem uma função e tem uma profissão, ele é treinado na profissão dele quanto aos equipamentos que ele deve usar, quanto até os exames, hoje, que a gente faz... Obrigatórios, né? Os exames obrigatórios, toda por função, a gente também... E no tempo adequado, né? No tempo adequado. De tempo em tempo, fazer os exames periódicos. Hoje, a gente na empresa, hoje, como nós fazemos manganês, nós fazemos de seis em seis meses. Agora, aqueles outros exames específicos, que é para um operador de máquina, tem que fazer o eletro, o outro tem que fazer coisa... Eletroencefalograma, de acordo com a necessidade, né? Eletroencefalograma... E as botinas, João? Olha, as botinas... A gente, é difícil fazer o pessoal usar a botina, está com a unha encravada lá, com a plieira, hein, João? A umidade que dá ali... Então, eu hoje, principalmente, o pessoal que trabalha com manutenção, é aquela botina com bico de ferro ainda. Então, aquele pesado, o dia inteiro. Então, pode causar um problema de varízes aí também. Então, a gente tem que ficar... Pedir para o pessoal trocar esses equipamentos com frequência também, né? Não, a gente tem uma frequência, no máximo, uma botina, no máximo que a pessoa pode usar é seis meses. Porque se passar de seis meses, o bicho pega lá para o lado dele. Você viu quanto assunto nós temos para conversar, você vai ter de voltar aqui de novo para o nosso momento da saúde, Joãozinho? É um prazer enorme. Mas gostaria de deixar esses segundos finais para a sua mensagem para os nossos telespectadores aí. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vossa pessoa que teve convidado. Eu que agradeço. E, pelo que eu puder ajudar, tanto na sociedade, naquilo que eu conheço, na área de enfermagem do trabalho, como no técnico de segurança do trabalho, eu vou estar sempre às ordens. E, como a gente trabalha hoje, que nós estamos numa TV princesa, que é lá. Cultural, educativa. Uma TV educativa, o pessoal que estiver ouvindo, se amanhã ou depois precisar de alguma palestra, algum entendimento simples que eu possa informar, eu estou sempre às ordens para poder estar ajudando nesse trabalho bonito que você vem fazendo aí na TV princesa, que é de muita alegria para mim. Obrigado, Joãozinho. Obrigado a todos vocês que estiveram nos assistindo aí e voltamos novamente na próxima semana com o Momento da Saúde. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Preventino vai voltar, hein? Espero guardando vocês. Até lá. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. TV princesa apresentou Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, Abramec. Programa da Saúde. Programa da Saúde. A gente costuma achar que só exerce cidadania quando vota e que, diante da corrupção, só o que nos resta é protestar nas ruas. Mas temos muito mais poder que isso, inclusive apresentar projetos de lei ao Congresso, fazendo parte da mudança que queremos para o nosso país. Como sabemos, é muito difícil prender os corruptos, mantê-los na cadeia e recuperar o dinheiro desviado. Para resolver isso, o Ministério Público Federal elaborou 10 medidas que vão direto ao ponto. Precisamos agora de 1 milhão e meio de assinaturas em papel para levar o projeto ao Congresso. Já conseguimos isso na ficha limpa e vamos conseguir de novo. Acesse o site para imprimir a lista de apoiamento, assine com seus parentes, vizinhos e colegas e entregue na sede no Ministério Público Federal mais próxima de você. Agora é hora de dar mais um passo em busca de um Brasil melhor. Corrupção? Não! Juntos fazemos muito!